A paz do Senhor Jesus! Jesus! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, aqui comigo está tudo bem. Espero que com você e com a sua família também. Chegamos em mais um domingo, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, nós vamos continuar estudando sobre a vida de Jesus. Nossa revista é a Revista Juniores, com os alunos de 9 e 10 anos. E nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2021. Vamos orar, crianças. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, para aprender aquilo que o Senhor quer nos transmitir neste dia. Que possamos aprender, que possamos aplicar no nosso dia a dia, tudo que o Senhor estará ministrando aos nossos corações. Nós pedimos por cada aluno, por cada pai, por cada família representada que estará ouvindo esta aula. Crianças, este é o Memorizando de hoje. Ele se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 6. Vamos ler? Olhem lá, hein? É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler mais uma vez e guardarmos em nosso coração. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vamos agora pegar as nossas Bíblias? Vai lá buscar a sua. Conseguiu aí encontrar sua Bíblia? Nós vamos explorar as escrituras hoje no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 41 ao 52. Qual será a história de hoje? Nossa lição número 5 fala sobre Jesus entre os doutores. Será que você já ouviu essa história? Ou será que ela ainda passou desapercebida? Ainda não ficou gravadinha aí no seu coração? Se não, preste atenção. Porque sempre nós aprendemos com a palavra de Deus. Olha lá a nossa primeira figura. Nós estamos vendo que Jesus e seus pais foram para Jerusalém. Eles foram para a festa da Páscoa. Vocês já ouviram falar sobre a festa da Páscoa? A festa da Páscoa é uma festa, era uma festa judaica, na verdade ainda é, para celebrar a libertação do povo da escravidão do Egito. Vocês lembram a história lá quando o povo foi liberto da escravidão do Egito? E Deus ordenou que fosse feita uma festa e essa festa foi chamada Páscoa. Naquela oportunidade, eles celebravam a libertação da escravidão do Egito. Hoje, nós também comemoramos a Páscoa. Porém, nós hoje comemoramos a libertação do pecado. Nós celebramos o que Jesus fez por nós. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Pois, através deste ato de amor de Jesus e seu Pai para conosco, nós pudemos ser livres do pecado e herdarmos o céu. Glória a Deus, não é mesmo, crianças? Então, vamos lá voltar à história, né? Abrimos aqui um parênteses para lembrarmos o que era a festa da Páscoa. A festa acontecia no templo e o templo ficava em Jerusalém. Olhem lá. Todos, todos os judeus iam até Jerusalém para a festa. E vocês sabiam que as crianças, elas não entravam no templo. Elas só podiam entrar quando completavam 12 anos. Essa festa, essa história de Jesus, narrada no livro de Lucas, mostra a primeira vez que Jesus entra ao templo. Sim, crianças, eles deveriam estar muito felizes de pela primeira vez entrar no lugar de adoração a Deus. Vocês lembram que a gente falou sobre isso até na nossa EBF, não é? A construção do templo, como ele era bonito. E lá era o lugar onde as pessoas adoravam a Deus. Hoje, nós vamos também adorar a Deus na nossa igreja. Lá, o momento que nós estamos concentrados, adorando a Jesus. E quando eles foram adorar a Deus, lá em Jerusalém, Jesus foi com seus pais e todo o povo de Israel. Após terminar a festa, os pais de Jesus foram voltando para casa. E quando eles andavam, porque lá a locomoção era a pé mesmo, eles iam no meio de muitas pessoas, todos os amigos, vizinhos, de todas as regiões. Sempre com pessoas próximas, perto uma das outras. Conversando, até chegarem ao destino deles, que no caso era Nazaré, onde eles moravam. Porém, ao passar da caminhada, um dia praticamente andando, os pais de Jesus perceberam que não estavam vendo Jesus. Achando que ele estava com um amigo ali, com um parente próximo, mas não o localizaram. E eles então pensaram, onde está Jesus? Foi então, que depois de procurar o menino Jesus e não encontrá-lo, eles decidiram a retornar para Jerusalém. Então, eles pegam o caminho de volta para Jerusalém. Voltam ali um dia, né? Que já tinham mandado e começam a procurar a Jesus. Crianças, demorou três dias para que eles encontrassem Jesus. Quando eles encontraram Jesus, Jesus estava no templo. E seus pais ficaram admirados, porque ali, os mestres, os doutores da lei, aqueles que entendiam a palavra de Deus, estavam todos ouvindo Jesus falar. Crianças, nós vemos que Jesus tinha uma sabedoria que era vinda totalmente de Deus. Ele sabia falar sobre coisas que nenhum de nós e nenhum deles, dos doutores, conheciam com tanta propriedade, com tanta autoridade no falar, embora ele tivesse apenas 12 anos de idade. Então, todos admirados estavam ouvindo Jesus. O mestre sentados ali, ouvindo o menino Jesus. Olhem lá como ele estava. Maravilhados com o entendimento que ele tinha sobre os assuntos das coisas de Deus. A mãe de Jesus ficou assim admirada, mas ao mesmo tempo ela falou para o filho, Por que você fez isso conosco? Por que você ficou aqui e não foi conosco? E Jesus responde a Maria, sua mãe, Era preciso estar na casa do meu pai? Maria, naquele momento, ela não entendeu muito bem a resposta de Jesus. Porque crianças, Maria e José, embora sabiam, né, sobre a promessa que ela tinha gerado, né, O filho ali que salvaria o povo de Israel, o Messias, o escolhido de Deus, ela vivia numa vida ainda natural com ele. Ela o alimentou, ela dava de comer para ele, ela ensinava as coisas para Jesus, como sua mãe e seus pais ensinam para vocês. E naquele momento ela parece que se esqueceu, né? Mas Jesus sabia que ali era a casa do pai dele e que ele estava ali falando e tratando dos assuntos do pai. Mas Jesus, crianças, era um menino obediente, sempre foi um menino muito obediente aos seus pais e então ele retorna com seus pais para Nazaré. Lá, eles continuam ali morando em Nazaré, construindo, aprendendo o ofício de José, né? Que construía ali com madeiras, né? Ele ensinava o ofício que ele tinha para o menino Jesus, que foi crescendo em estatura, em graça e em conhecimento. Até o momento em que ele esteve ali, na cruz, para morrer por nós e nos salvar, trazer a vida eterna para nós. Essa história, crianças, ela nos quer mostrar algumas coisas, mas a principal delas é sobre sabedoria. O menino Jesus, ele tinha sabedoria e nós também podemos ter sabedoria e a sabedoria nós temos em Deus. Deus é a fonte de sabedoria. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, Kiko, nós devemos buscar a sabedoria, pedir pela sabedoria e Deus nos dará sabedoria. E sabedoria, crianças, é usarmos a nossa inteligência, é compreendermos o momento certo de falar o que é correto. Não é o fato, às vezes, de a gente saber algo, de ter conhecimento sobre um assunto, que a gente está agindo com sabedoria. Porque sabedoria, nós temos que unir o nosso conhecimento, aquilo que Deus nos dá, com a compreensão do momento certo de falar aquilo, aquele conhecimento. Então, nós vemos na história que Jesus, ele primeiro, ele tem em si o temor do Senhor, ele tem a alegria de ir para a casa de Deus, de estar no lugar de adoração que é o templo. Jesus, ele ouvia, ele aprendia e ele mesmo ensinava sobre a palavra de Deus. E mais do que tudo, Jesus era obediente. A obediência, ela é muito importante, principalmente quando ela está pautada em obedecer aquilo que Deus ensina na sua palavra. E uma delas, que vocês sabem, está muito dita na palavra de Deus, que nós devemos respeitar os nossos pais, que nós devemos obedecer a eles. Por mais que, às vezes, a gente não concorde com alguma coisa que os nossos pais nos digam, nós precisamos obedecê-los, crianças. É um monumento do Senhor, e precisamos, assim, agir para sermos sábios. Nós podemos dar bons conselhos aos nossos amigos, àqueles que estão à nossa volta. Mas, para a gente ter essa sabedoria, para sermos sábios, nós precisamos temer a Deus, buscar a sabedoria nele. Para que ele nos ajude a falarmos e agirmos de forma correta, no momento também correto, no momento certo. Então, nesta aula, o objetivo foi mostrar que nós precisamos de sabedoria para viver. E que Deus é a fonte de sabedoria. Nossa aula hoje, talvez tenha sido bem curtinha, mas, com certeza, ela trouxe um ensinamento muito importante. E que nós devemos buscá-lo diariamente, a sabedoria. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, agradecendo por esta aula e pedindo uma semana abençoada. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por este período que pudemos entender como é importante termos sabedoria para viver a nossa vida. Jesus, dá-nos sabedoria para falarmos, para agirmos no momento certo, no momento correto. Ajuda a nossa casa, ajuda a nossa família, ajuda os nossos pais, ajuda os nossos avós. Esteja, Senhor, dando sabedoria para cada um. Pai, continua abençoando a nossa semana, o nosso dia, que possamos sempre ter alegria e ir ao templo para adorar ao Senhor. Continua dando disposição para lermos a Tua palavra e aprendermos a cada dia a mais de Ti. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. Muito obrigada, crianças, por estarem comigo nesta aula. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês e até a próxima aula. Fiquem na paz, Senhor Jesus.